Oi, crianças! Oi, meus amores! E aí, preparados para mais uma aula? E hoje a nossa aulinha é de artes! Isso! E hoje nós temos uma aula, ó, super legal! E vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar para a nossa aulinha de hoje. Massinhas, que legal! Massinhas de várias cores. E eu peguei alguns objetos, pois nós iremos, ó, carimbar o brinquedo na massinha para fazer o formato. Depois nós vamos encaixar no formato certo, tá bom? E eu peguei aqui, ó, o brinquedinho de Lego, esse daqui que é em formato de pezinho e você aí em casa pode pegar também colher, pode pegar qualquer objeto que possa fazer também, é só um formato, tá bom? Ó, peguei animais de plástico, tampinhas, tá bom? Vocês podem estar utilizando várias coisas, pode ser tampas de garrafa, pode ser uma colher, um garfo, brinquedos igual a tia mostrou, tá bom? Porque a intenção é trabalhar formatos, desenvolvendo, ó, a nossa imaginação. Então, vamos lá! Vou amassar aqui, ó, pode misturar. Você vai misturar as massinhas, pois tem que ser, ó, muita massinha para poder, ó, amassei. E agora nós vamos tentar, ó, abrir ela aqui, tá bom? Vou abrindo ela, porque nós vamos amassar, amassar, pois nós vamos fazer o formato, tá bom? O formato aqui, crianças, eu já espalhei a minha massinha, olha só como ficou, vocês vão amassar e vão depois, ó, espalhar, igual a tia Léo fez aqui, ó, eu espalhei a massinha. E agora chegou o grande momento, é, que é o momento dos formatos. Vou pegar aqui, ó, esse brinquedo aqui em formato de pé e vou, ó, colocar aqui para fazer o formato do pezinho. É só pressionar um pouquinho. Pronto! Pronto! Fiz o primeiro formato. Vou pegar esse brinquedinho aqui do Lego e vou pressionar aqui para ficar o formato. Pronto! Agora a tampinha, a tampinha de refrigerante de água, vou colocar aqui para fazer o formato. Vou apertar. Isso! Agora vou pegar esse animalzinho aqui, que é a girafa e vou, ó, fazer o formato da girafa aqui na minha massinha. É só apertar, ó, aperta com o dedinho até a girafa afundar um pouquinho e depois é só puxar. Puxou! Puxou! Isso! E vou fazer o formato agora do elefante. O elefante não, isso aqui é o leão, crianças. Ah, tia Léo, tia! Errou! Vou agora colocar aqui o leão. É o leãozinho. Vou apertar aqui o leão para ficar o formato do leão. Pronto! E esse daqui? É o hipopótamo. Também vou colocar o hipopótamo aqui para ficar carimbado aqui no hipopótamo. Tem que colocar um pouquinho de força para apertar, tá bom? Vou puxar agora. Pronto! Ficou o formato. Agora, nós vamos encaixar. Vamos observar pelos formatos e vamos encaixar cada objeto no seu formato. Vamos lá? Vou pegar o leão e vou procurar aqui e ver o formato do brinquedo. Encontrei! Vou colocar ele em cima. Encaixou? Encaixou! A tampinha. Vou observar onde está o formato na massinha da tampinha. Vou colocar aqui. Encaixou? Encaixou! Agora o do pezinho. Vou procurar. Será que é aqui? Não, não encaixou. Vou ver se é aqui, se vai dar certo. Encontrei o formato do pezinho. E agora o do leão. Vou procurar aqui o leão. Será que é aqui? Encaixou? Encaixou! No formato certo! E o hipopótamo? Será que é nesse aqui? Não, não encaixou. Vamos ver se é nesse. É! Encaixou o hipopótamo. E agora sobrou a girafa. E a girafa está aqui. Pronto! Consegui encaixar todos os objetos no seu formato correto. E aí, crianças, vocês gostaram dessa brincadeira? É ótima, pois desenvolve muito a imaginação, a concentração. A habilidade com as mãos é uma atividade muito legal. Que vocês podem estar, ó, realizando a qualquer momento. Em casa, com seu irmãozinho, com a mamãe. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. A tia vai encerrando a nossa aulinha de hoje. Mas amanhã estarei aqui novamente. E quero, ó, todos vocês aqui juntinhos comigo. Tá bom, meus amores? Beijos e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!